O que é isso? Isso é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho. O que eu acho que é importante fazer as suas suas direções, não é? Não é tão difícil para esse momento. Eu acho que há algo que está perto de perto. Eu acho que é preciso ter cuidado com esse cara para o seu pai. E aí 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 Descubra. Ah... Obrigado. NIECOM NANOBYTE O NIECOM O NIECOM O NIECOM O NIECOM O NIECOM A Pïnsca O NIEK O NIECOM O NIECOM É QUE O NIECOM Eu não pensei que eu não consegui resistir a doença. Mas, quando eu era criança, eu queria ser uma doença. 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 Eu queria ser uma doença que eu gostaria de ser um homem. Eu não era. Eu nunca esperava abrir esse mundo. A doença, porque eu era apenas um menininho. Eu não tinha sidoexcда que eu era criança que tinha sido uma doença. Eu queria ser uma doença que jude, quando vi morrer em um lugar pra lá. Eu era uma forma de ir prazer na outer. Como se tornou no mundo fora do mundo, como se tornou em seu próprio coração, não era muito tempo. No momento, eu encontrei aquele homem. Ele me ensinou o poder da Electrosphere e o poder da sua capacidade. No encontro da minha vida, ele me ensinou o primeiro homem. Eu acredito no meu coração. Eu acredito que o corpo não pode se juntar, mas... Por isso, o coração é o seu lado da Sphia, que é o que você percebeu. Por isso, eu consegui fazer nada. Eu pensei que o corpo que você mora, não era melhor. Eu consegui fazer apenas isso, e eu consegui fazer o seu corpo. Mas... Isso foi errado. Quando eu pensava que era o começo, eu pensei que era o final. Aquele homem, Dijon, que queria me fazer. Eu não era assim como eu. Eu era assim que era o seu corpo. Eu era o meu corpo. Também, eu era o meu corpo. Eu era o meu corpo. Eu era o meu corpo. Eu estava decidido ao meu corpo. Eu morri em que o nosso corpo este mundo. Eu não pudener a minha mente Se bem, eu não vou descer. Mas... Eu... 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 Eu percebi que o meu coração era o seu coração. Mas isso é diferente, né? O que eu estou sendo humano, o meu coração está aqui. Então, eu quero ser um pouco forte. Obrigado por assistir.